Agilidade e segurança é o lema da Blue Life. Premiere agora no Shopto, você vai conhecer um pouquinho das vantagens para adquirir o seu plano de saúde pela Blue Life. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Débora? Vamos lá, começando com a recepção. Aqui as recepcionistas altamente treinadas para esclarecer toda e qualquer dúvida. Aqui você sai informado sobre tudo rapidamente. Isso é bom, gente. E tudo informatizado. Aqui, os clientes são cadastrados e ela clicando ali no computador já tem toda a informação da pessoa. Exatamente, traz a carteirinha, dá o nome aqui e em poucos segundos sai o histórico com todas as informações que a pessoa precisa antes de ir até o médico. Bom, quantos médicos são credenciados, Roberto? Olha, são 6 mil médicos que trabalham nos centros médicos em consultórios moderníssimos e tem também os serviços de diagnóstico, os laboratórios localizados estrategicamente em cada região, sempre perto da sua casa. E o importante, hospitais de primeira linha porque a Blue Life tem 17 anos de tradição na área do atendimento à saúde. Inclusive, o padrão Blue Life de qualidade com orientação 24 horas para você. Às vezes, durante a noite, a gente precisa, né? Passa mal. Então, uma orientação médica pelo telefone, inclusive, viu, gente? E o plano de saúde com até 50% de desconto, metade do preço da tabela. É isso? Exatamente. É uma promoção imperdível, mas por tempo limitado. Ligue agora para o 258-9000 e pague até os 10 primeiros meses 50% menos que a tabela. A partir de R$ 32,50 até 17 anos e 18 anos em diante, a partir de R$ 56,00 na promoção aqui da Blue Life. Não perca tempo, plano de saúde para você e para a sua família, muito mais segurança. E também eles têm planos empresariais. Segunda, sexta, das 8 às 18 e sábado até às 13 horas. Ligue 258-9000. Importante. Se você tem outro plano, venha para a Blue Life e a gente estuda com carinho a sua carência. Aproveite. Blue Life. É isso aí.